Você quer... é... Ah, tem um barulho nas folhas? Eu tenho medo de ser bicho Oi meninas, tudo bom? Bem, eu adoro, adoro passar umas minhas sarges aqui em um parque que é perto da minha casa e é um ambiente super gostoso super da paz, assim pra você que quer descontrair é super indico você ir no parque mais próximo da sua residência aí, ó Ah, só sentir o cheirinho gostoso da natureza Gente, o que acontece eu recebi essa semana produtos maravilhosos, que inclusive eu testei um e amei, tá? A Tatiana Lobo tem mais ou menos o mesmo projeto que eu no salão dela lá no Rio de Janeiro Ela tem um espaço, um espaço salão onde ela faz os procedimentos dela onde ela faz as transformações dela e posta na internet Eu mais ou menos da mesma ideia, ok? Então a gente entrou em contato com uma gente amiga e eu falei Tati, eu fiz um espacinho aqui em casa vou usar esse espacinho aqui pra gravar vou usar esse espacinho pra tal coisa e a gente conversando, conversando ela falou assim vou te mandar uns produtos pra você testar e gente eu vou mostrar pra vocês dois eu já conhecia, tá? que é a máscara black pra você que quer ter aquele louro perolado não quer um louro muito cinto a máscara black é perfeita pra você ó, ela é preta mesmo tá vendo? preta mesmo dá pra ver que é preta e o perfume dessa máscara, gente é fora, fora do comum tem a Violet tá? que ela é violeta mesmo só que ela deixa bem acisentada assim, você que tem luzes eu indico super a Violet ai, tem vontade de comer ó, deixa eu ver aqui ó ela é bem Violetinha mesmo tem, tem tem cor de açaí essa daqui pra você que tem o cabelo com luzes assim, quer deixar aquele tom de prata bem pratinha ela deixa agora eu vou falar de dois esses dois aqui que eu mostrei eu já conhecia agora eu vou falar de dois produtos assim, que eu testei hoje era pra ter gravado o antes mas tipo assim, eu tinha acabado de levantar e tava meio feia e tal e aí eu fui tomar banho e fui testar os produtos falei, ah, tá aqui, eu vou testar o primeiro é o Help Trat tá? é um shampoo de jaborandi ele é muito ele é muito cheiroso e ele é um shampoo de uso diário por ele ser transparente ele é um pro meu cabelo que é muito decapado muito descolorido ele acaba se tornando um anti-resíduo suave tá? daí o que que acontece eu lavei o meu cabelo tá? e eu pintei as pontas do meu cabelo de rosa já tá começando a desbotar tava bem mais rosa tava da cor do meu tapete daí o que que acontece eu passei ele fiz uma hidratação e com o creme branco porque eu no meu caso gente eu não posso passar nada desses produtos que tem pigmentos sem misturar um pouquinho e aos poucos, sabe? dosando mistura com o creme branco vai passando mais um pouquinho mistura com o creme branco vai passando mais um pouquinho então a cor do meu cabelo não sei se no vídeo tá dando pra ver mas ele tá muito branquinho e tipo uniforme então eu coloquei uma colher desse daqui pra uma colher de creme branco misturei no próprio banho mesmo e passei olha máscara desamareladora amatizadora louro platinado profissional é a white essa daqui é a white ela me chamou muita atenção deixa eu ver aqui o modo de usar lavar os cabelos normalmente com o shampoo com os cabelos molhados aplique a máscara desamareladora Tatiana Lobo profissional mexa, mexa puro deixa agir de 30 segundos a 5 minutos misturado no creme a máscara ou máscara branca de 3 a 10 minutos eu deixei uns 3 minutos massageando com a máscara branca como eu disse pra vocês conforme é feito desejado ou diluído em água no enxague deve-se observar o tempo do produto nos cabelos enxague pode ser usado após a descoloração das mechas luzes reflexos deve ser usado uma vez por semana por manutenção da cor gente eu assim você quer é tem um barulho nas folhas eu tenho medo de ser bicho você quer descolorida inteira assim igual eu eu acho que esse produto eu acho não tenho certeza que esse produto aqui é o indicado pra você porque ele não chumba misturado eu misturei ele não chumba e ele deixa uma cor uniforme eu gostei bastante apesar de estar com o meu assim com as pontinhas coloridas aliás meu banheiro tá todo rosa e agora tá um pouco azul né porque a pessoa vai lavando vai deixando o banheiro toda aquela peça eu já lavo o banheiro 3 vezes e não saio rosa capaz de sair o rosa do meu cabelo e meu banheiro tá lá rosa o chão todo rosa do box gente então ó eu super 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 indico adorei adorei achei que ele não resseca tem uns produtos que são desamareladores se você passa ele resseca o cabelo esse daqui não além dele ter arganóio óleo de argan né aloe vera que é a babosa e depantenol eu amei Tati tá super de parabéns super recomendado esse produto e você que quiser testar aqui em São Paulo quiser fazer as luzes ou descolorir ele inteiro você pode fazer lá no meu espaço e eu também utilizo esse produto desamarelador em você tá bom? dá um like aí se você gostou tá bom? um grande beijo e até os próximos vídeos tchau